Olha só, tão linda e tão comportada. Olha esses acessórios. Pensei que tinha tirado a boneca dela. Lily Day é minha convidada, não da Lily. Precisamos de ajuda. Tipo, pra ontem. Papai, eu posso ter a Lily Day de volta? Eu prometo ser boazinha. Vamos ver se você vai ficar boazinha uma semana. Daí podemos conversar. Amor, você não acha que... Não? E ponto final. É o Josh. Ah, Lily! Eu não fiz isso. Ela fez... Eu vi... Ah, por favor! O quê? Ela acha que a boneca fez isso? É, o laptop já era. Direto pro lixo. Isso pode ter sido um acidente. Tá tudo bem, Lily. Mas eu vi... A mão dela mexeu. É, cara. Ela realmente viu isso. Não, ela não viu isso, cara. Eu vou te falar o que eu vejo. Eu vejo duas Lilys. Uma fez uma coisa muito, muito ruim, muito feia e está contando mentiras. Não, eu não tô... A outra está sentada como uma mocinha bem comportada. Qual das duas você quer ser? Eu vi... Vá pro seu quarto. Mãe! Agora mesmo! Eu acho melhor todo mundo se acalmar aqui. Posso mudar com a sua família? Você não ia gostar. Oi. Oi.